A sessão solene da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, proposta pelo vereador Renato Tchekir, aprovada por todos os vereadores, com a finalidade de homenagear os 58 anos da comercial Ângelo de Domênico e Filhos Limitada. Convidamos a compor a mesa principal, vereador Eduardo Pelliccioli, segundo secretário, neste ato representando a presidência da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Senhor Diorges Oliveira, secretário de gestão, neste ato representando o prefeito Luciano Azevedo. Convidamos os vereadores, líderes de bancadas, para que conduzam os empresários Ângelo de Domênico e Daniel de Domênico até a mesa principal. Obrigado. Obrigado. Convidamos a mesa a tomar assento. Registramos a presença dos vereadores Aristeu da Lalana, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Eduardo Pelliccioli, Pedro Danelli, Renato Tchekir, Rui Lorenzato e Wilson Lil. E convidamos para que venham sentar juntamente com os vereadores, os ex-vereadores, o ex-vereador e vereador emérito Ivo Ferrão, o ex-vereador Júlio Ferreira de Andrades e o ex-vereador Benhur Tchekir, que venham por favor sentar juntamente com os atuais vereadores. O ex-vereador e vereador emérito Ivo Ferrão, ainda está aqui, ainda estava. Queremos registrar também e agradecer a presença do senhor Antônio Bortolotti, secretário do interior, senhor Roberto Andretta, representando a JR Materiais de Construção, senhor Valsir Andretta, representando a empresa Andretta e Companhia Limitada, senhor Jair Calheirão, da Britadeira Calheirão, dos presidentes de associações de bairro, da imprensa, senhoras e senhores. Passamos a palavra ao vereador Eduardo Pelicioli, segundo secretário, neste ato, presidindo a sessão solene da Câmara de Vereadores do Espaço Fundo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial e demais que nos visitam neste ato, a imprensa, as senhoras e senhores. Inicialmente convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. A Câmara de Vereadores do Espaço Fundo Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, seu peiou dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que eu sei, ó liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. A pátria amada e boa amada, salve, salve, Brasil, o sonho intenso, o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu desce. Se em teu formoso céu desonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é as velhas fortes, plávido conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada. Pátria amada e boa amada. Música 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 A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou por unanimidade a proposição de autoria do vereador Renato Tchek, que tem como objetivo homenagear a comercial Ângelo de Domênico e Filho Limitada pelos 58 anos de atuação na cidade. Assim com a palavra, o vereador proponente Renato Tchek. Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhoras e senhores, quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o Feliccioli, presidindo a sessão de hoje. Quero cumprimentar aqui também o nosso secretário Georges, representando o prefeito, o nosso querido amigo Daniel, neto do seu Ângelo de Domênico, o qual quero prestar essa homenagem na noite de hoje. Em especial, o seu Ângelo de Domênico. E filhos, esta homenagem deste vereador simples, mas de coração. Quero cumprimentar aqui todos os amigos que vieram aqui prestigiar esta sessão solene, nesta noite fria. Sejam muito bem-vindos empresários que vieram aqui confraternizar com nós. Não posso esquecer dos meus colegas vereadores e também dos ex-vereadores que estão aqui, o nosso querido Júlio Andrade, o seu Ivo Ferrão e o meu mano, o Benhur Tchek. Mas venham aqui nesta tribuna, nesta sessão solene, na noite de hoje, numa segunda-feira, 23 de maio de 2016, para prestar uma homenagem a esta empresa que iniciou como comercial Ângelo de Domênico e filho. Ângelo de Domênico, um homem de 87 anos, um batalhador, trabalhador, que iniciou com seu comércio há 53 anos, atrás, na cidade de Passo Fundo, no bairro São Cristóvão. O que mais me chamou a atenção, que além do senhor, seu Ângelo, empreender em nossa cidade, há tantos anos, superando várias crises a nível nacional, trocas de moedas, vários governos, o supermercado Ângelo de Domênico e filhos, continuam prestando o seu melhor serviço à comunidade. E o mais importante, a família sempre junto e unida. Ângelo de Domênico nasceu em 7 de agosto de 1928, no então distrito de Vila Maria, município de Guaporé. Filho de Vitório de Domênico e Paula Razador de Domênico, agricultores, proprietários de uma área de terra de seis colônias, localizadas em São Domingos, distrito de Marau e em Vila Maria. Ângelo é o caçula de 11 irmãos, perdeu o pai com apenas 13 anos de idade. Aos 30 anos de idade, em 1958, vendem as terras e atendendo o convite do irmão mais velho, Miguel de Domênico, se lança no setor comercial, de forma inovadora e avançada para a época. Junto com Miguel e Constante, apostam em um armazém de secos e molhados no distrito da posse da Boa Vista, em Marau, e, de forma integrada, passam a operar com uma frota de seis caminhões, dois FNM's, um Scania e três F600. puxavam produtos da colônia para Passo Fundo, principalmente suínos, e, de Passo Fundo e Marau, transportavam derivados de carne suína, como banha, salame, para São Paulo, direto dos frigoríficos Zé de Coste e Borela de Marau. Em março de 1963, os irmãos de Domênico, Miguel, Ângelo e Constante, abrem em Passo Fundo, no bairro São Cristóvão, na Avenida Presidente Vargas, 1928, a comercial de Domênico, armazém que atuava no atacado e varejo em geral, comprando, inclusive, soja para Ovebra e Sanhig. Em 1976, inauguram na Avenida Brasil a rede de supermercados Grenal, no Buqueirão e no Centro. Em 1980, os irmãos se separam, ficando para o Ângelo, o armazém que funcionava como atacado e varejo, incluindo o depósito de cereais, na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão. Em 1985, inaugura na Presidente Vargas o supermercado de Domênico. Em 1987, lança a sacola econômica do Dido. Sucesso até hoje. Há 53 anos, a Ângelo de Domênico e Filhos, Companhia Limitada, atua direta e indiretamente no bairro São Cristóvão, sempre na Presidente Vargas e no mesmo ponto comercial. Ângelo de Domênico casou com Nilda Fantin em 1951, em Vila Maria. É viúvo, pai de cinco filhos, Odolir, Volmir, Elenir, Jurandir e Marineuza. tem nove netos e quatro bisnetos com mais duas bisnetas a caminho, a Júlia e a Rafaela, que venham cheio de saúde para a família ficar mais bonita ainda, seu anjo. Este é um resumo desses 53 anos da empresa da família de Domênico, seu anjo de Domênico e Filhos, esse é um resumo dessa linda história dessa empresa. Mas vamos deixar um pouco o seu anjo contar a sua história através de um vídeo, então gostaria de passar para nós ali mostrar o vídeo da reportagem que nós fizemos com o seu anjo a Luir. Passa para nós ali. Aos 87 anos, Ângelo de Domênico lembra o início de sua história como empresário. Ele veio para Passo Fundo em 1963 e hoje, mais de 50 anos depois, conta que desde o início instalou seu estabelecimento no bairro São Cristóvão. Bom, eu saí de lá de Vila Maria foi em 58. 58, fiquei até 63 em Posto Boa Vista. Cinco anos também naquela loja. Ali abrimos o atacado aqui em Passo Fundo em 63. Aí, como eu tinha o irmão mais velho Miguel, me disse, mal, tu vai ter que trabalhar em Passo Fundo. Agora você, eu trabalho em Passo Fundo. Até hoje, estou no mesmo lugar. Apesar de Vargas. Eu trabalhei cinco anos lá naquele mercado do Buqueron, do Gredal. mas de lá depois se dividimos entre os irmãos e eu venho trabalhar aqui embaixo na Presente Vargas. Aqui faz cinco, três anos que estou sempre trabalhando nesse lugar aqui. Mas eu morava no Buqueron, mas trabalhava aqui embaixo. Nós comecemos com o mercado, o primeiro lugar foi o Gredal David de Basí, que era sócio, era a mesma firma. Depois abrimos o mercado do Buqueron, o Gredal do Buqueron. Depois eu dividimos e eu comecei com o atacado aqui. Esses terrenos que tem aqui que tem o mercado eram do Tadelluris, três terrenos. Nós compramos terreno e construímos o mercado aqui embaixo. Esse aqui inauguramos o mercado em 1985, que faz 30 anos já que tem o mercado aqui embaixo. Mas primeiro eu tinha o Gredal que era a mesma firma. É comercial de Itomênico que ele também. aí quando nós começamos com o mercado. Mas sabe que o mercado, para mim, eu gosto do mercado. Mas tem alguém que diz, ah, vamos vender para um lugar. Mas eu acho que não. Para mim, não. Eu gosto disso, criado aquele rama aqui. Para mim, eu gosto do mercado. que era só a casa do Balutim, essa casa que lá estava. Mas o resto era só campo. Era fava de prego aqui em cima, onde que é semeato, não tinha nada. Quando eu comecei, tem o frigorifo costa e estava. O curtume estava também aqui. O planantia também estava. O sereno também estava, com o depósito de arroz. a fava de prego também estava trabalhando. E tinha... Aqui era parecia a rua da praia porque aqueles que vinham do Balutim moravam para cá, aqueles do Costa moravam para cá, e o curtume ia almoçar. Quando era 11h30, era até bonito eu ia. Falar do meu pai é bem fácil porque ele sempre foi uma pessoa bem querida. Ele nunca brigou, ele não briga com ninguém, ele não altera a voz dele. São 87 anos de profissão e nós aprendemos muito porque nós continuamos no mesmo negócio dele desde que ele começou, há 60 anos atrás, até hoje. Então a gente agradece por ter tido um pai como nós temos e ele é uma pessoa que ensina todos os dias porque ele une nós, ele faz tudo para que continue tudo certo. É uma pessoa assim, ponderada, querida, fácil de conviver, ele perdeu a mãe e mesmo assim ele continua lutando e sendo uma pessoa muito guerreira em tudo que ele faz. Nós como filho só temos que agradecer mesmo por ter tido ele como pai, com certeza. Eu me lembro que o meu pai começou com um armazém, um pequeno armazém e tinha várias empresas aqui perto. Ciplame, Zé de Coste, Pranaltina, todos esses fecharam, Graciotin, que ainda sobrevive e está muito bem, Lazarete. E ele nos ensinou a trabalhar, a seguir o que ele sabia fazer, a ser comerciante. Deu estudo a todos os seus filhos e ficamos sempre unidos através da mãe, do pai, hoje só com o pai, respeitando ele muito, que você tem que respeitar os mais velhos e eu acho que eles nos ensinou a trabalhar e a ser justos e honestos. É uma alegria, é um contentamento participar da homenagem que está sendo prestada ao Ângelo de Domenico e aos seus familiares. Eu comecei a trabalhar na empresa comercial de Domenico em 1967, cuja carteira de trabalho está assinada pelo seu Ângelo. Eu era estudante, morava no centro e o transporte do centro até o São Cristóvão era feito por combis. Não existia o ônibus e nem asfalto. O São Cristóvão começou a desenvolver após a vinda da firma comercial de Domenico. Lá existia somente o frigorífico Planaltina, o Z de Coste e a fábrica de pregos. Com a vinda da firma comercial de Domenico, que trabalhava no armazém de secos e molhados, eles transportavam para São Paulo os produtos que eram fabricados pelo frigorífico Z de Coste e Planaltina e na volta os caminhões da firma de Domenico traziam os produtos para serem vendidos no armazém. O bairro São Cristóvão era muito remoto naquele tempo, tinha poucas moradias, poucas famílias morando por lá, mas após o ingresso desses comerciantes, o bairro começou a desenvolver. Então, eu gostaria de cumprimentar ao vereador Renato Tcheker e bem como a todos os demais vereadores e a Câmara de Vereadores de Passundo pela iniciativa que tiveram de prestar uma homenagem ao senhor Ângelo de Domenico, do qual eu sou amigo até hoje, decorrido mais de 40 anos, quando lá trabalhei em 1967 por mais de 15 anos. O meu lema na minha vida e agora nessa vida política realmente é valorizar pessoas de bem, pessoas boas, pessoas de famílias e o seu de Domenico aqui é um exemplo disso, o seu anjo de Domenico tem a empresa há mais de 53 anos, tem clientes há mais de 50 anos, uma pessoa que sempre empreendeu no nosso grande bar de São Cristóvão, um dos primeiros. Então, o meu lema na política é realmente valorizar esses tipos de pessoas, pessoas queridas, pela comunidade, pessoas que conseguiram enfrentar várias crises que nós passamos a nível nacional e continuam com a sua empresa a todo vapor que nem é a família de Domenico. Então, isso eu valorizo e é uma satisfação eu valorizar pessoas que nem o seu Ângelo de Domenico. Na verdade, eu só queria contar uma história, meu caro radialista JG, que está aqui hoje presente, a história do seu Ayres, não é, seu Ayres? Ficou sabendo da homenagem e fez questão de vir até a nossa Câmara de Vereadores aqui, dar uma entrevista para a nossa TV Câmara e olha só, Padre Wilson, naquele momento que ele veio dar essa entrevista como reconhecimento que trabalhou na empresa do seu anjo de Domenico. Nós estávamos ali com os assessores, vereador Júlio, e os três assessores que estavam ali e mais um amigo que estava ali nos visitando foram alunos do professor Ayres. Então, nós ficamos muito valorizados do seu Ayres vir aqui e dar esse depoimento para enriquecer ainda mais esta homenagem do seu anjo de Domenico. Eu tenho ali mais um vídeo ali de umas fotos. Quero o seu amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Fai entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores sem vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas de despedida Não estarei de perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Colhidas No jardim do amor Do nosso amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Tem que aplaudir de pé mesmo Seu Ângelo de Domênico Queria saber quantas cuias de chimarrão Você já tomou na sua vida Seu Ângelo Sempre com chimarrãozinho Pronto Ângelo de Domênico e filhos Esta homenagem foi aprovada Por unanimidade por esta casa O bairro São Cristóvão Agradece Ângelo de Domênico e filhos Por serem um dos primeiros empreendedores A fortalecer o nosso querido bairro São Cristóvão E com toda certeza Ajudou e muito Para o grande desenvolvimento de Passofundo A comunidade Passofundense diz Muito obrigado ao supermercado Ângelo de Domênico e filhos Por acreditarem em nossa cidade Quero agradecer por aceitarem esta homenagem E que Deus fortaleça Cada vez mais esta empresa Derramando muitas bênçãos e saúde a todos Ângelo de Domênico e filhos Funcionários Amigos e colaboradores Muito obrigado Para concretizar e perpetuar esta homenagem O Poder Legislativo do Município de Passofundo Integra a placa de honra ao mérito Solicite ao sermonal que proceda a leitura do teor da placa Antes gostaríamos de registrar a presença Neste momento o senhor Sebastião dos Santos Representando o deputado Juliano Rosso Também dos vereadores Isamar Oliveira e João Pedro Nunes Estado do Rio Grande do Sul Município de Passofundo Câmara Municipal de Vereadores Honra ao mérito A Câmara Municipal de Passofundo Confere a presente placa Diploma de honra ao mérito A Ângelo de Domênico e filhos limitada Em reconhecimento aos 58 anos de fundação Da comercial de Domênico no município de Passofundo Conforme requerimento 2 barra 2016 De autoria do excelentíssimo vereador Renato Orlando Chequer O Chequinho Aprovado em sessão plenária por unanimidade Passofundo 23 de maio de 2016 Assina, vereador Márcio Patussi Presidente da Câmara de Vereadores de Passofundo Convido os vereadores para que procedam A entrega da placa de honra ao mérito Aplausos Obrigado. 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 O abraço do Carlão, com muito carinho, a família do Ângelo de Domênico a gente sabe da importância que vocês tem para o nosso município e agradecer com muito carinho ao vereador Renato Tchequer o Renato Tchequinho todos seus assessores por me convidarem para que participasse desta homenagem para esta família então com muito carinho um abraço do Carlão para todos vocês e do saudoso Teixeirinha convidar para que vocês cantem comigo Querência Amada Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul e grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da Querença Romeu Rio Grande De tantos mil Exposto a tudo Pelo Brasil Queremos Querem se amada Dos parerais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Não dá-me no pé Não dá-me no pé demais Terço de Terço de flores Terço de flores da cunha Do povo vem o vinho O céu azul O céu azul No Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querem se amada Querência amada Planície Serra Dos braços Que me puja Da linda mulher Gaúcha Beleza O meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Cantem comigo Cantem comigo Deus é gaúcho 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 O povo foi ximando, querendo-se amada, meu céu de anil, este rio grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Muito obrigado. Uma homenagem sincera, simples, mas do fundo do coração, porque só voz e violão, né? A gente está fazendo com muito carinho. Mais uma vez, agradecer ao vereador Renato de Aquino, todos os seus assessores, o seco, os carlões têm que vir fazer uma homenagem para essa família, né? Então, mais uma vez, a família de Domênico, o Ângelo, eu estava vendo ali que exemplo bonito dos filhos. Eu, infelizmente, não tenho mais minha mãezinha, nem meu pai, né? Mas como é bom, né? Sentir, ser protegido pelo pai, né? Que, para nós, é um Deus que está junto, nos guiando aqui na Terra. E, então, que Deus abençoe esta família, que sempre proteja vocês, que sempre sejam assim. Um exemplo para todas as outras famílias, como disse o Renato Aracen, né? E a todos os vereadores que fazem presente, prestem trabalho para a nossa comunidade aí. Também o Antônio Bortolotti, que se faz presente, nosso secretário do interior. Um abraço, que Deus abençoe a todos. E convidamos para que nós cantamos mais uma música, todos juntos. Recordando também um grande valor que levou a nossa cidade para o nome internacional, o saudoso Teixeirinha. O Padre Vildo fez uma segunda para mim aqui, né? Tordilho Negro para vocês cantarem comigo, tá bom? Correu notícia de um gaúcho, lá na estância do paredão. Tinha um cavalo, um tordilho negro, fui mal bobado, ficou medo humano. Este gaúcho, o dono do pinto, desafiava qualquer piano. Dava o tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância, topar o desafio, correu boato na população. No outro dia, um domingo cedo, puxei o pingo e o povo reuniu. Torrei os trastes do longo do taura, puxou a orelha, teve um arrepio. Botei a ponta, uma bota no estribo, e algum galhato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, era oito que bolhou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro ponto, este será o último desafio. Tordilho Negro perrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Mais de um balé, igual ao pingo, o corcoveou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu e o povo pelos campos procurava o morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. A meia-noite, mais de mil pessoas desistiu da busca desacorçoada. Dali um pouco, ouvir um tropéu, olhar os campos no enteiro arado. Eu vinha vindo no Tordilho Negro, feliz saboreando uma marcha troteada. Olhei a perna no meio do povo, deixei a ré de arrastar no capim. Lavado em suor, o Tordilho Negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim. Venha provar a marcha do Tordilho, faça um pavor, é muito concilinho. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá no seu jardim. Vem pra casa o meu Tordilho Negro, mais uma história que chega no fim. Vem pra casa o meu Tordilho Negro, mais de mim. E eu convido agora, para fazer o uso da palavra, em nome da empresa homenageada, o empresário Jair Neri Lazzarotto. Senhor presidente desta sessão, Eduardo vereador Eduardo Feliccioli, senhor secretário de Orges Oliveira, representando o senhor prefeito de Pasfundo, Luciano Azevedo. Senhor secretário do interior, Antônio Bortolotti. Senhor vereador Renato Tcheker, mais conhecido por Tchekinho, proponente desta sessão. Senhores vereadores, colegas da imprensa, abraçando o JG, que está aqui presente. Também, senhores convidados, é um prazer tê-los aqui. E senhores telespectadores, Estou aqui para falar de seu Ângelo, e sobre o seu Ângelo, e para falar em nome de seu Ângelo. Isto, para mim, é uma honra muito grande. Falar do homenageado nesta sessão solene, conforme proposição do vereador Renato Tcheker, aprovada pela unanimidade dos vereadores. Senhores, a experiência do dia a dia tem nos ensinado que os grandes empreendedores não fazem barulho. Eles agem silenciosamente. E, na medida em que vão andando, vão deixando pegadas pelo caminho. Pegadas tão profundas, que nem o vento, nem a chuva, nem o tempo consegue apagá-las. Eles, os empreendedores, marcam por seus gestos, marcam pela sua iniciativa, marcam pela persistência, e marcam, principalmente, pela humildade. O seu Ângelo, homenageado desta noite, é assim. É reconhecido e admirado por sua bondade, por sua honestidade, por sua retidão. Clientes da década de 50, 60, 70, 80, costumam visitá-lo. E estes clientes, transformados em amigos, não vêm só. Trazem os filhos, que trazem os netos, que trazem os bisnetos. Muitos são gratos pelo bem feito do seu Ângelo. Na sua trajetória, seu Ângelo, fez questão de repassar aos filhos, como ficou demonstrado nos seus próprios depoimentos, e nos depoimentos dos seus filhos. Fez questão de repassar aos filhos o seu lema de vida. O justo é ser justo. O correto é ser correto. Por isso, em nome da família de Domênico, dos filhos, Odolir, em memória, do Volmir, da Elenir, do Jurandir, da Marineusa, dos netos e bisnetos aqui presentes, e o que, os que, conforme disse o vereador Tiaquinho, estão por chegar. Queremos agradecer, senhores vereadores, por esta distinção ao trabalho silencioso do seu Ângelo, que há mais de 50 anos, na posse da Boa Vista, onde iniciou suas atividades comerciais, ou na Vila Maria, onde nasceu e cresceu, ou, aqui em Paz Fundo, tenha enfrentado, acreditem, dias de glória, mas dias difíceis, sem nunca se queixar. Perdeu o filho, Odolir, perdeu a esposa recentemente, a dona Nilda, mas continua aí, continua firme, não perdeu a esperança. As marcas dos grandes empreendedores não se apagam. Na década de 50, vendeu as terras em Vila Maria, e junto com os irmãos Miguel, em memória, e Constante, em 58, abriam na posse da Boa Vista um armazém, onde vendiam tecido, mantimentos, até máquina de costura, e contavam com uma frota de caminhões, de seis, não, Aires, de seis até dez caminhões, que transportavam a São Paulo, banha, salame, carne in natura, dos frigoríficos Zedecoste e Borela de Marau, e milho a Porto Alegre, e a safra dos agricultores de toda esta região. Em 1963, com os filhos crescendo, se muda da posse da Boa Vista para Passo Fundo. Ajuda a afundar com os irmãos a comercial de Domênico, na Presidente Vargas, que atuava como atacado, atendendo esta grande região. Os motivos da mudança. precisava dar estudo aos filhos. E Passo Fundo já se destacava como um centro comercial, um polo de educação, um polo de saúde. Nesta época, a comercial de Domênico também se destacava entre as principais cerealistas do Estado. em 1968, junto, novamente, com os irmãos Miguel e Constante, abre um dos primeiros supermercados da cidade, o supermercado Grenal do Centro. E hoje, na entrevista à TV Câmara, o seu Ângelo dizia, olha, minha filha, é muito mais difícil hoje manter um supermercado que, naquela época, o primeiro supermercado que eu fundei em Passo Fundo, dizia o seu Ângelo, custou o valor de um caminhão. Um caminhão, ele vendeu, para comprar o supermercado. Quantos caminhões seriam necessários hoje para comprar o mesmo supermercado fundado em 1968? Em 1981, 80, 81, desliga-se da comercial de Domênico e, junto com os filhos, abre a Ângelo de Domênico e Filhos, ou, como é conhecido até hoje, o supermercado de Domênico, permanecendo na Presidente Vargas. E, na década de 90, lança a sacola econômica do Dido. Mas, apesar de toda esta trajetória, acreditem, o seu lema nunca mudou. Mas, sem querer me alongar demais, fica, eu repito, em nome da família de Domênico, que estão aqui, e da comunidade da grande São Cristóvão, que elegeu seis vereadores nas eleições de 2012. Seis vereadores. Em nome da família, em nome da comunidade, o nosso reconhecimento, à Câmara de Vereadores de Passo Fundo, ao vereador Renato Checker, pela distinção prestada nesta noite ao seu Ângelo. O justo, senhores, é ser justo. O correto, é ser correto. Muito obrigado. mais uma vez, ressaltamos a satisfação da Câmara Municipal de Passo Fundo em homenagear o comercial Ângelo de Domênico e Filhos Limitada, pela atuação na cidade de Passo Fundo. Fugindo também do protocolo, o padre Wilson me olha espantado, mas a família de Domênico, principalmente na região de São Cristóvão, não foi somente uma empresa, mas as relações humanas que foram conquistadas e o número de negócios que foram mediados pela família e auxiliaram outros negócios é relevante. Parabéns, vereador Renato Tschecker, realmente é uma homenagem que se destaca dentro de tantas homenagens às quais nós realizamos. Agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município, Gaúcha de Passo Fundo, fique encerrada a presente sessão solena. Agradeço a presença de todos e, após a execução do hino rio-grandense e, após a execução do hino rio-grandense e, após a execução da liberdade, e, após a execução de todos e, após a execução e, após a execução de todos e, após a execução e, após a execução De modelo, a toda terra, de modelo, a toda terra, simbólicas, alzanas, simbólicas, a toda terra.